Oi, eu sou a Niki e hoje vou demonstrar para você como fazer essa linda peça em macramê. Agora, mãos à obra! A lista dos materiais está na descrição do vídeo. Para fazermos o desenho da peça, vou prender minhas linhas coloridas nesta sequência e desta forma. Me acompanhe no vídeo. Dobre a linha ao meio e prenda com o nó laçada no bastão de apoio. Prenda todas as linhas. Prendi nesta sequência. Agora, vamos começar a trama. Trabalharemos com o nó festonê desta forma. Me acompanhe no vídeo. Tchau, tchau. Música Quer conhecer mais sobre o macramê? Já inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nada. Agora, vamos fazer o nó para o outro sentido. Me acompanhe no vídeo. Música 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 Se está gostando do vídeo até aqui. Já deixe seu like. Música 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 Faremos sempre dessa maneira, até igualarmos a sequência das cores das linhas. Me acompanhe no vídeo para entender melhor. Música 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 Ficou com alguma dúvida ou tem sugestão ou elogio? Deixe aqui nos comentários. Música 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 Aqui já temos a sequência de cores do início da nossa peça. Música Música Faremos mais uma carreira de nós para finalizar. Música 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 Pronto. Pronto. Vamos remover a peça do bastão. Música 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 Corte as linhas que estão juntas. Música Música Aperte todos os nós, um por um. Música Alinhe a franja. Música A minha ficou com 6 centímetros. Música 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 Música